Hoje, meu Deus, te week ou se agradece o encar Hoje, meu Deus, te week ou se agradecer Hoje, meu Deus, te week ou se agradecer Hoje eu vou deixar nessa terra Hoje eu vou deixar nesse lugar Mas de uma feira Eu vou deixar na cara de sorrisas Ele diz que hoje é missionário nessa casa E para tudo se eu faço a tua vida Eu vou deixar na tua vida Eu vou deixar na minha vida Eu vou deixar na minha vida Eu vou deixar na minha vida Você até vai ver se a tua vida Eu 합so a mão-a-na, não conhe frames Eu aprecio a�� mi ma igual Na 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 pava Hoje eu vou deixar nela Você te vai descer, o céu vai derramar Jesus levanta ela e chorar, oi! Vai me bater, o céu vai descer Abrega, a chave pega, o céu vai dar esse lugar Você te mata, o céu vai derramar Hoje meu Deus te pôs na casa, esse lugar O céu vai derramar, o céu vai derramar Ele está aí, o céu vai derramar Ele diz que eu já tá chorando nessa casa Prepara tua mala, tu vai viajar Eu preciso te encerrar Ele diz que eu já me encerrar Ele diz que eu já me encerrar, eu vou estar casada Prepara tua mala, tu vai viajar Prepara tua mala, tu vai viajar Eu preciso te encerrar, eu deixo te encerrar O céu vai derramar, o céu vai derramar Prepara tua mala, tu vai viajar Ora, prepara, prepara, prepara E leva a Jeová, e leva a Jeová E leva a Jeová, e leva a Jeová Eu sei, valeu, eu sei, valeu, eu sei, valeu Vai, 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 vai Vai, 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 vai O Espírito do céu tem que ir a te gozar A naval de mim, não vai, não vai, não vai Vai, 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 vai O Espírito do céu tem que ir a te gozar Eu vou me eng Simplemente cortar É ai que mano de mim, não vai Vera E leva a Jeová Você leva a Jeová Eu também lota de sintoma While Eu não terei mai Vai lá terra Hoje não há gente vai descer, você vai me amar Hoje não me enxergar, nesse lugar Mas tem que falecer, você vai derramar Nega mede de derrota, eu vou sair a mago Quando eu desxergar, você vai me amar Hoje não há gente vai descer, você vai me amar Mas tem que falecer, você vai derramar Hoje não há gente vai se manifestar Eu vim descer uma carruagem, aqui na terra Se nos machos se ligar, ela te é Eu vim descer uma carruagem, aqui na terra Se nos machos se ligar, ela te é Eu vim descer uma carruagem, aqui na terra 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 Leva, 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 leva a Jeová, leva a Roma, leva a terra Aqui está uma tíria e tem devotão, de vocês vai ser, Leva, leva, leva a Jeová e leva a Nova Acrópole Enquanto você é político frágil, se você quiser saber que eu vai nossa Que é o pastor, que vai passar o que é tudo onde Vai na fala do pai E vai salvando Vamos espertando E vai passando, vai voando e chegando Ai vai ser que cheiou lá, é tudo que passa A gente vai ter falado E vai pegar a sua alma ehar E vai passar o que vai passar o que vai passar E vai passar o que vai passar o que vai passar A CIDADE NO BRASIL Você vai passar o dedo de Deus pra ele Você vai passar a presença de Deus pra ele Agora, filho, abarra a churrião Ai, meu Deus do céu, Jesus Aleluia, Senhor, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Aleluia, arraja o seu restaurante E arraja o seu sobrematural sobre a vida dele E arraja o seu sobrematural sobre a vida dela Aleluia, Senhor, meu Deus do céu Quanto tempo esse crente não fala mais de enxergo Quanto tempo essa varão não fala mais de mão E hoje a noite que se levou a cor Pra renovar a vida dele Pra renovar a vida dela E eu te peço da noite desse dia Da cena Dá uma chapa de fogo bem negocial O mundo da grana na praxeira E essa luma sombra de fogo aqui De uma lenda tal que ele não consiga ficar de perto De uma lenda tal que ela não consiga ficar de gigante A única seguramente do seu sexo E ela chegar na perna tal que ela não consiga ficar de gigante Quando eu觀察ro sobre a vida dele Já me vim prazer Na ontem que tem que tomar Anjo-né, ter de ferro e carregião Já me emanou na pernação Pra Honeywell E a cena real Na 2008 E a cena real E a cena� summon E a cena real E a cena real E a cena real A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL